Fala galera, primeiro vídeo aí do nosso canal aqui de Law Vou mostrar pra vocês aí Aonde fica a cave de Dwarf Mage Onde você consegue fazer uma boa grana lá Eu particularmente quando eu tô sem grana, sem pote, sem muita coisa Eu vou fazer grana lá porque lá é sossegado, dá uma XPzinha mais ou menos pros level baixos Tem uma quest também lá, uma quest dos 500 gold aí Pra quem não conhece Eu vou fazer o caminho aqui Vou dar uma acelerada no vídeo até eu chegar na tela lá Chegando lá eu converso com vocês Tchau 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 É isso aí galera, aqui é a entrada da cave Eu vou subir pra poder mostrar pra vocês aqui como tem Dwarf Mage pra caramba Dá pra você fazer farmar bastante gold aqui Ainda tem uma questzinha oculta aqui Ó, aqui vai repleta de Dwarf Mage Então você sai, Mage pra upar que é boa Paladinho também Que naquilo compensa muito porque os Dwarf Mage eles correm Então até você ficar batendo em tudo aqui Vai demorar Mas mesmo que você vem na GFV aqui Na Fireball né E dá bom Vou mostrar pra vocês hoje aqui a questzinha É lá do lado direito ali ó Eu quando tô meio pobrezinho de grana Eu venho pra cá porque aqui dá pra muita pote E eu não gasto nada de mana aqui Aqui ó Nesse crâniozinho aqui em cima aqui Você passa por ele, tá vendo aqui ó Você tenta andar nele já Você ganha 500 gold aí Tem mais um outro lado esquerdo aqui Só que eu não lembro Não consigo lembrar o que item que deu Porque quando eu peguei Eu nem percebi o que foi que eu ganhei Mas aqui também tem um outro itemzinho aí Aí quem fizer aí Descobrir qual que é o item que dá aqui Põe na descrição aí Eu não lembro Esse monte de osso aqui ó Tá vendo Aqui tem outra quest E é isso aí galera A cave é só isso aqui tá Ela é grande Você pode Se você tiver solo aqui Ou em dois Dá pra você aproveitar bastante aqui Que o tempo de você ir até uma ponta Na outra aqui Já deu respawn em todos os bichos aqui E aqui é tranquilidade Pra vocês aí É isso aí Falou